Pega a visão, BH Shake do Youtube é outra parada e eu, fode, fode, pra caralho Vou pegar ela de 4 rebola na mesma rita Rainha dos faixas rosa, eu sou o rei dos faixas pretas Fode, fode essa nifeta, rasga ela lá na treta Só vai ser empurradão, concentradão nessa buceta Só vai ser empurradão, concentradão nessa buceta Vou pegar ela de 4 rebola na mesma rita Rainha dos faixas rosa, eu sou o rei dos faixas pretas Fode, fode essa nifeta, rasga ela lá na treta Só vai ser empurradão, concentradão nessa buceta Só vai ser empurradão, concentradão nessa buceta Já quebra, fode, quando entende, quem é a da clandestina Hoje é pra tentado, sente ódio nas cretinas Buceta de imã, buceta de imã Ela prende a buceta com força na minha piroga Acertaram por cima Buceta de imã, buceta de imã Prende a buceta com força na minha piroga Acertaram por cima Novinha até safadinha, então vai sentar na pico Novinha até safadinha, então vai sentar na pico Quando eu boto na pepeca, tu já fica toda boba Olha só vem vagabundo, aguentou o tamanho da roupa Pode viver com piranha, esse jeito aguenta a moça Então vai sentar na pico DJ Lima é bovidão Esse é o DJ Lima O DJ que ela deseja O DJ que ela deseja O DJ que ela deseja Toma O DJ que ela deseja